Vamos agora visualizar o código fonte da tela ConfirmaEmissãoCheckGrid. Então aqui no pacote com.t2tirp.tesouraria.cliente eu tenho aqui a classe ConfirmaEmissãoCheckGrid. Aqui está, esse é o layout da nossa tela de ConfirmaEmissãoCheckGrid. Aqui nós temos dois generic buttons. Esse generic button será utilizado para imprimir o check e este outro generic button será para salvar os dados da emissão do check, emitir o check propriamente. Aqui nós temos um lookup, onde o usuário vai selecionar a conta bancária. Aqui nós temos um text control, onde vai aparecer aqui para a gente o nome da conta bancária selecionado aqui neste lookup. Aqui nós temos um outro text control, onde nós iremos informar aqui o número do check. Ok? Aqui nós temos um date control, onde será informado a data do check e um numeric control, onde será informado aqui o valor do check. Ok? Finalmente, um text area control, onde será informado o histórico da emissão do check. Ok? Bom, aqui no código fonte, esta classe, no construtor desta classe, ela recebe como parâmetro o controller, no caso aí vai ser o controller do form que nós visualizamos aqui na tela. Todos esses componentes estão dentro de um form, ok? Então nós definiremos aqui o controller deste form através desse parâmetro, do parâmetro do construtor desta classe. Ok? Confirma a emissão check grid controller. Bom, logo após aqui nós definimos que o generic button 1 ele vai ter somente uma imagem, tá? Ele não vai ter texto dentro do botão. O tooltip test que será apresentado quando o usuário passar o mouse sobre este botão é imprimir check, tá? E a imagem que será apresentada neste botão, a imagem print.gif, ok? Lembrando que esta imagem print.gif, ela está localizada no jar client OS da biblioteca OpenSwing, tá? Nós podemos visualizar aqui dentro de bibliotecas, nós temos aqui o jar client OS. Se nós abrirmos aqui, este jar, podemos verificar aqui que nós temos uma pasta chamada Images, ok? E dentro desta pasta nós temos várias imagens, ok? E a imagem que nós estamos utilizando para mostrar naquele botão é esta aqui ó, print.gif, ok? Que nós podemos abrir, veja que a imagem é esta aqui, ok? E a imagem que nós estamos utilizando aí no botão confirma emissão de cheque é a imagem ok.gif. Da mesma forma nós podemos visualizar aqui dentro do jar client OS do OpenSwing, aqui está ok.gif, ok? Aqui está, é esta imagem que será mostrada aí no botão, no botão confirma emissão de cheque, ok? Bom, logo após aqui nós temos dois todos, tá? Eu vou comentar sobre esses todos daqui a pouco, ok? Nós temos aqui o método set valor do cheque. O que esse método vai fazer? Ele vai setar o valor do campo numérico e control 1, ok? Nós vamos informar aqui como parâmetro o valor do cheque. Então, quando abrir a tela, nós iremos setar aqui no campo valor cheque o valor total das parcelas que foram selecionadas pelo usuário, ok? Então nós criamos para isso aqui o método set valor cheque. Ele vai ser chamado aqui do controller da classe confirma emissão cheque grid controller, ok? Nesta classe aqui nós temos um objeto do tipo list, né? Dentro dessa lista nós temos aí uma lista de lançamentos pagar VO, ok? Esta lista lançamentos pagar VO, ela é instanciada aqui no construtor, ok? Esse construtor deste controller, ele recebe aí como parâmetro uma lista de lançamentos a pagar VO. Como já foi mostrado lá no código fonte lá da tela emissão cheque grid, ao chamar, ao instanciar aqui a classe confirma emissão cheque grid controller, ele informa lá como parâmetro os lançamentos que foram selecionados pelo usuário, ok? Nós definimos aqui qual que é o nome da ação que será executada lá no servidor, no caso aqui será confirma emissão cheque grid action, ok? Bom, por enquanto nós ainda não criamos a classe confirma emissão cheque grid action aqui no servidor, tá? Ela ficará aí como um todo para ser feito posteriormente. Daqui a pouco nós iremos, eu irei comentar sobre os todos que tem neste módulo, ok? Bom, então ao instanciar esta classe, nós chamamos aqui o método setValorCheck, tá? Esse método setValorCheck está dentro aqui do próprio controller. E dentro desse método setValorCheck deste controller, nós criamos aqui um objeto do tipo bigDecimal, tá? O nome total apagar, ok? Instanciamos eles com zero e percorremos a lista de lançamentos a pagar selecionados, ok? E para cada item desta lista, nós adicionamos o valor, o valor da parcela ao total apagar, ok? Após percorrer todos os itens da lista, nós iremos setar o valor do cheque. Aqui sim, nós estamos chamando o método setValorCheck aqui da classe confirma emissão cheque grid, ok? E ao chamar este método aqui, nós estaremos aí definindo o valor lá do numérico control1 para o valor que nós buscamos lá do total das parcelas selecionadas, ok? Bom, então esse é o código fonte aí da tela, das funcionalidades da tela confirma emissão cheque grid, ok? Agora vamos visualizar aqui os todos que nós deixamos aqui para esta tela, tá? O primeiro todo que nós temos aqui é configurar o lookup do banco, ok? Essa daqui é bem simples, esse todo é bem simples. Nós temos apenas que configurar aqui o lookup do banco, né? Este lookup, nós temos que configurar este lookup, ok? Um outro todo que nós temos aqui é o seguinte. Em relação ao número do cheque, nós poderemos digitar diretamente este número? O que nós vamos utilizar? Nós iremos utilizar um lookup para o número do cheque ou somente um text control, ok? Por enquanto, aqui nós estamos utilizando um text control, mas pode ser que nós precisaremos aí de um lookup, ok? Então, essa informação aí, a gente vai decidir lá no EAD, tá? No ambiente de suporte ao curso. Este tudo aqui também vai ajudar você a compreender como as tabelas se relacionam lá no banco de dados, ok? É interessante que você tenha adquirido aí também o módulo cadastros base, tá? Porque essas informações nós vamos buscar lá das tabelas do módulo cadastros base, ok? Bom, então continuando aqui nos todos, aqui no botão imprime check, nós temos aí o evento action performance, ok? Esse método, ele vai ser executado sempre que o usuário clicar neste botão. Então, aqui nós temos um todo. Como implementar a impressão do cheque, tá? Como é que nós iremos implementar essa impressão do cheque? As empresas, elas ainda recebem aqueles formulários contínuos para impressão do cheque? Como é que vai ser feito isso? Ou será que teremos que adaptar a impressão para uma máquina de cheque, tá? Nós temos que decidir aí qual a melhor forma de implementar. Uma opção também seria, será que simplesmente a gente não emite, a gente emite um relatório, tá? A gente faz, desenvolve um relatório e imprime aquele relatório. E na hora de imprimir, o usuário coloca o cheque na impressora que ele tem disponível e o sistema imprime o relatório em cima daquele cheque. Bom, isso aí é uma questão que vai ser decidida aí lá no EAD também, no ambiente de suporte ao módulo tesouraria em Java, ok? Bom, da mesma forma nós temos o outro todo aqui. Esse todo aqui é referente a esse botão aqui, a esse generic button, né? Aqui nós temos um evento, action performance também. Nós temos aqui um to-do. Como persistir as informações de pagamento para cada parcela? Bom, como é que nós iremos gravar as informações de pagamento de cada parcela que foi selecionada pelo usuário, tá? Vamos dizer que o usuário selecionou quatro ou cinco parcelas para serem pagas com o mesmo cheque. Como é que nós vamos gravar esses dados nessas tabelas, ok? Então, mais um item aí para ser discutido lá no EAD e que também vai reforçar aí o seu conhecimento na estrutura do banco de dados, ok? Bom, então esse é o código-fonte aí da nossa tela. Confirma emissão check grid.